Eu sou a Calvincline e eu mencionei algo sobre... Isso aqui me lembra, eu tive um trabalho na Nova Zelândia Olha, pra pizza É um segundo É um segundo, né? É como eu me lembro se eu só fiz o verde e o azul Eu vi essas coisas muitas vezes O problema era e eu era muito importante Oh, eu acho que Oh, tem mais que... Ok, calma E um geninho Isso parece mais pior Estamos passando por Sunset Beach e o que aconteceu Como é que chama? Aquela massa fina, né? Fininha, fininha Se é muito grossa e daí não fica bonita E quem se importa Por isso Sim E quando nós pegarmos... Não, eu não sei Não, eu não sei Cebola, carne Seis a dez Boas condições Boas condições Hoje é igual a hoje Eu acho que amanhã vai conseguir pegar Sunset que ele tá louco, né? Pega Pega Com certeza Isso aqui não, eu quero usar isso Tá, mas aprende, calma É assim Olha, eu não me lembro dessa parte aqui Não precisa ter que ser com força Era lá que a gente hang out antes Olha Três dias seguindo Olha que máximo isso Mas já vamos embora aqui rápido Duas semanas, né? Duas semanas, né? Tá bom, né? Foi esse o tempo que eu não trabalhava Nós ficava com dois médicos Com a pavô até pra cá Aí, Paty Isso aí é super afiado Vai, isso aqui é meio cuidado Cuidado, cuidado 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 Mas eu vou desvagar Não sei, eu não conheço Comeu tudo ou não Da irritação? Não Os dois A gente comeu ali em Raleiba depois Só que eu tava assim, ó Eu tô mole Do suco de ontem Do diante de ontem Do diante Vai pra direita E vai pra esquerda Eu tô entrando tudo pra direita O cara tá na boca E eu tô, tipo, entrando atrás dele Tipo, o cara sai pela boca por fora E eu sai por baixo Nunca vi O cara me rabiou Coisa igual Aí, nessa hora, eu fiquei Pô, peguei as duas garrafas d'água Que eu tinha na mão Com a câmera E não tinha no portão Nem vez que não dá E mandei um pão de queijo Aí, daqui a pouco eu só escutei uns três lá de dentro Ei, Raul, go home Você zing-out bastante, né, Paty? Cresceu um garmoçado Tô melhor amiga que a gente Sai andando assim Pensei assim Eu tenho que jogar alguma coisa nesse tempo Eu vou pegar a maior pele Que mais? A Leila? Vou jogar e vou dar Vai, vai, vai Pra fazer um barulho gigante Ai, vândalo, né? Ei, vândalo Ai, vândalo Ai, vândalo Acho que eles tão brincando com o quê, tá ligado? É as mágicas Acho que nunca vai sair Nenhuma água aqui, né? Tô chata Vá Quando eu viro a esquina Que eu tô procurando a pedra Eu tô procurando O que tá fazendo aí? Ah, tem umas que estão mais... Um corpo e uma pedra 9,90 100% Um corpo e uma pedra Pra que? Pra quê? Porque ele tá ferida, né? Acabando de mandar um borrão, uma hora ali Vai o cara da Rui, minha Ela vai contestar pra ele tipo Uh! Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não. ele não queria levar a cabeçada também. Quando ele voltou, ele já deu com a mão. O portão... Não, e o marido dela, cara. Um dos maiores motivos é esse. Quando o cara tava... Eu tava atrás dele... O cara do marido morreu? Não tava... Falei, o que tá fazendo com esse cara aqui dentro? Falei, o que tá fazendo com esse cara aqui dentro? Tem uma amiga minha. Duas amigas. Um lado do Ceará. Super amigas dela, cara. Sem querer, conectou as coisas assim. Ei, ei, ei. Tá vendo? Vê esse cara, vê esse cara. Alô e Alô. Esse é o meu homem. Ele está aqui. Vocês sabem? Ei, ei, ei. Vem pra minha casa. Vem pra mim. Eu vou dar o meu nome. Eu vou dar o meu nome. O que tá fazendo com ele? Você vai dar o meu nome. Você vai dar o meu nome. Você vai dar o meu nome. Aí, hoje, encontrei o velho. O velho pegou, falou. Quer que você aqui no Hawaii? Quer que você aqui no Hawaii? Quer as crianças? Não, mentira que eu falei isso. Ele falou. Tem uma aula aqui, olha. Aí ele falou. Falou. Depois eu fiz lá. Aí ele falou. Ei, sabe aquele cara que tava berrando na casa do Joe? Lá da Bilabongi? Porque todo mundo sabe o meu assobio aqui. Quando eu assobio, a praia para. Então aquele assobio que tu escutou lá. Ela era. Era o meu. Ah, então era tu que tava berrando lá em cima. É, é. Só que o Joe ainda falou. É com uma facção e vizinho. É com um vizinho. É com um vizinho. Aí nós vimos todos. Não parece. Aí passou? Aí tu parou. Aí tu parou. Aí tu parou. Aí tu parou. Aí eu pensei. Aí eu falei. Que homem deu um oi. Eu falei. Quem seria que tava berrando? É assim. Não é o Joe Paco. Pode ter sido. Quando viram o Joe. Esse é o meu aniversário da parte. Tipo. Tinha um pelotão assim, né? Eu falei, né? Foi uma de vocês. Porque era a casa da Bilabongi. Ah, eu acho que não fui eu, cara. Não fui eu, sim. É, né? E uma casa só pra eles. E era bem. Era a terceira casa. Aquela que tem um teto redondo assim, azul, sabe? Eu acho que... Eu acho que você tem a casa do... Do que é? E a casa do Joe Paco. Tá, vamos cortar pela metade. Sentei que tu lembra que tá bom. Teve três Waimeas agora no mês passado. Teve? Quanto? Dezoito, vinte? Teve um que tinha uns dezoito plus. Ah, o dia que foi o Lodge. Rolou um Waimea. O dia que colou o campeonato lá dentro. E que que são os caras que tu... Que tu acha assim, que tu respeita que isso foi o Waimea assim? Sem ser os... Tô falando dos caras underground assim. Que tu vê ali que não é... Que não tá na mídia. Mas que tá sempre lá quando tá quebrando. Cara, é de Brasileiro... Tá, mas eu sou doente, né? Sério? Deixa eu ver. Brasileiro... Porque tava muito surf, né? Ficou sete horas. Underground tem uns, ó. Uma galera aí, amiga minha... Fala os nomes aí. Mas eu não aguentava mais... Eu não aguentava mais... Eu não aguentava mais... Eu tava morrendo de sono. Sufa Waimea, não? Eu tava com sua Waimea, mas... Eu tava com sua Waimea, mas... Sininho ainda, sufa Waimea? Sininho? Sininho... Porque eu sabia que eu deitava... Sininho tá meio que... Tá abandonando o barco. Tá abandonando o barco. Muita sufa Waimea. Fala aí sim. Quem mais? Quem mais? Eu já fiz a social hoje pra surfar amanhã. Tá com vontade de surfar agora, né? Eles nem surfam mais Waimea. Eles vão direto espadial. Sim. A galera agora nem surfam mais Waimea. O pé do calado. Aí eu inventei. Tinha andar de elefante. O gordo gordo. Esses caras são bizarros. Qual é aquele outro lá? É o chumbinho? É esse chumbinho? Nossa... O chumbinho é bizarro também. Não tem medo, né? Não tem medo, né? Não tem medo. Tu viu o Carlos Bullion ainda lá? Não tinha outro chumbinho também. O cara só vai quando estão filmando, né? Normalmente o Waimea... Quando tá rolando o Waimea, o pessoal tá indo pra Jaws hoje em dia. Daí se perdemos lá em Uruguay. Quem não tem... É melhor. Melhor Jaws é melhor, né? Uma onda melhor, né? Pra se expor. Pra se expor. Não, não, bro. Tá louco. Pra fazer a mídia e tal. Eu sou a Younger Virgin. 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 Ela reconhece. Ela reconhece. Ela reconhece. Ela reconhece. Todas é a menina. Não. Qual? Você fica bem humilde na parada. A Paige Jones. Não. Tem uma menina que se chama Amy Erickson. Eu sou medicada. É a filha do Roger Erickson. Aquele cara das antigas que só tinha... Pode, claro. Eu lembro. Um Shaper. Claro. O Roger Erickson. Essa menina aí parece que aprendeu a sufar com a dez pés. Às vezes longarina. Ela entra sem roupa. Sem flotation vest. Só de biquíni. Às vezes sem cordinha. Com uma dez e tanto. E pega atrás. Tem que levar isso aqui pros guris lá. Igual com os homens. A galera manda ela ir. Ela vai. Pega sozinha. Mais atrás. Quantos anos três? A gente teve onda que eu fiquei com medo só de ver a onda. Ela tava dropando. Então... Aí você fala, caramba. Tá difícil. Tem muita gente muito boa assim hoje em dia. Pessoas estão sem medo. Não sei se é... Danilo Couto. Danilo Couto não tem nem o que falar. Já passou também o limite já. Não tem medo, né? Esses caras são... Pra mim quem tá nesse nível aí de XXL aí é... É outro nível, né? É outro nível. O meu nível... O meu é até 18. 20 pés pra cima. 20 pés pra cima. Bizarro, né? Sinistro, né? Eu era mais novo e não tinha tanto nível agora. O cara vai perder num pouco de tesão, né? Porque ninguém dá dinheiro pra nós pra fazer isso, né? Esse ano eu comprei um lixo. O do Bom. O oficial PR, né? Da Caine. Eu comprei uma flotation da Patagônia. Estão tomando desconfiante. Então esse ano eu só tô esperando. Cuidado, tá quente, hein? Um dia. Chega aí, cara. Esse mês passado aí não deu. Esperei o ombro, mas... Agora dá. Parada, é punk, né? O cara não pode vacilar. Depois de quarenta, você começa a machucar tudo, Danilo. É, que nem eu falo pros países, né? O cara do Maradona, Friends. Que teve, que o Romário jogou junto com o Messi. Comiu, né? Fizeram uma... Foto do Mariano e Sandy Beach. Fizeram um encontro dos amigos. Pô, irada essa foto, hein, Mariano? Olha as cores, hein? E quero um cara responsável. Que daí é aquela... Faça uma edição. O Messi e o Romário. O Romário fez cinco gols. Que chapeãozinho. Que mal. Ó. Perigoso, hein? Areia pra caramba rolando ali. É, cara. Mariano e o Aimé, ó. Caralho. Esse aí tem o quê? Um dezoitão, vintão, né? Hã? Vintão? Dezoito. Dezoito. Dezoito plus. Não vai te matar, né, Bran? Depois de quinze pés não dá mais pra saber direito. É. Só de vítima. Mano, eu vou te falar, cara. Foi muito trez da construção, cara. Iria matar o construtor. Mas aí no final das contas... No final da finaleira eu mandei ele sair andando. Aí pode ir embora. Vai embora. Pois é? Ela é interior design, ela me ajudou com a casa inteira, né? Todas as medidas, tudo. Aí ela ligava e tava... Muito bom.